Boa noite, gente. Essa noite tá sendo muito assustada pra mim, porque eu tô passando com um momento que eu nunca passei na minha vida. O meu condomínio nunca encheu. E hoje, encheu. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu Deus. Toda hora que eu olho, gente, eu me assusto, porque parece que tá cada vez mais cheio. Minha mãe já tá protegendo esse espaço da casa. E olha a situação do condomínio. Gente, pelo amor de Deus. Isso nunca aconteceu aqui, Brasil. Nunca. Para. A maior preocupação é entrar pelo buraquinho do ar-condicionado, sabe? E vir pra cá, pra dentro. Olha como tá a água aqui. Tem pessoal do condomínio ali, ó. Não sei, sinceramente, o que eles estão fazendo, porque eu estaria dentro da minha casa, como estou. Gente, tá assustador isso daqui. O carro começou a buzinar do nada. Ai, Senhor Jesus, nos livra de todo mal, meu pai. Amém. Na TV só passa isso, gente. Enxurrada, temporal, provoca pontos de alagamentos no Rio de Janeiro. Eu tirei todas as minhas roupas do guarda-roupa, gente. Coloquei aqui em cima da cama, tá vendo? O Diego tá aqui. Acabou de bater uma onda aí. O carro deu uma ré que balançou esses dois aqui, ó. Balançou o carro? Balançou, só o do lugar, esse que tá mais pra frente. Olha só, o gráfico foi só lá. Cara, olha o cheiro de... Tá sentindo o cheiro, amor? Cheiro de gasolina. De gasolina, né? Mas isso não é perigoso não, né? Só tá vazando de algum carro, igual o alerta. Tá escutando? Só tá vazando, me deixou bem calmo. O moço tá tentando parar o alarme do carro. E a chuva não para, gente. A minha mãe, ela tirou algumas coisas do quarto dela. A gente jogou tudo aqui pra sala. Porque fica tudo no chão do quarto dela. Então ela tirou e deixou tudo aqui, ó. Deixa eu só. Tá chorando? Não sei. O moço veio aqui avisar que o condomínio encheu porque o muro caiu. Então a água do balão veio toda pra cá pra dentro. Entendeu? Garantina tá aí, né, gente? Entendendo nada. O alarme do carro do moço voltou ao normal, graças a Deus. A chuva já baixou um pouco. E a gente tá se baseando na placa do carro ali. Se subisse um pouquinho mais é porque tava maior, né? Mas graças a Deus abaixou. Só que a chuva continua. Meu pai tá tentando salvar a plantinha dele, gente. Foi a única que ele criou. Foi salvar a planta, perdeu a vassoura, Brasil. Ai, que tristeza. Tadinho. Deixa eu dar outra, pai. Outra planta e outra vassoura. Estamos indo lá em cima pra ver como é que tá a situação do bairro. Vamos subir na escada pra ver. Bote o elevador. Ai. A gente vai ter a visão totalmente plena lá de cima. Deixa eu ver. Nossa, tem gente na rua ainda, cara. Subir mais um pouco pra ver daqui de cima melhor. A rua e o campo estão muito alagados, galera. Olha só. Tá muito alto a água. Só que aqui no condomínio já tá bem mais tranquilo, olha. A maioria das pessoas colocaram os carros aqui porque é o ponto mais alto. Vamos orar, gente, pra que essa chuva melhore e vai melhorar. Eu vou ali fora ver como é que tá, gente. Condomínio, Brasil. Perderam o chinelo aqui. Momento de desespero da pessoal, gente. Cara, olha isso. Destruiu todas as plantas do condomínio. Olha lá, gente. Conseguem ver? Olha quanto lixo, gente. Muito triste ver isso. Aqui, achei o outro lado de chinelo. Dessa parte aqui pra lá já não dá pra passar mais. Ai, Jesus. A gente vai descansar um pouquinho agora, tá bom? E amanhã eu mostro pra vocês como ficou a situação aqui do condomínio, gente. Gente, aquele ele ficou desesperado. Fiquei mesmo. O negócio parecia que entra dentro da minha casa. Eu, hein? Tantas notícias ruins que a gente vê passando pela TV, né? Perdi imóvel, pedi aquilo. E a pessoa perde mesmo. Boa noite, vida. Até amanhã, tá? Tchau. Boa noite, gente. Bom dia, gente. A chuva ainda não parou. Vamos ver a situação do condomínio. Hum, tá chovendo. O quê? Aqui ainda não esvaziou totalmente. A água foi até ali, pai. Olha lá. Se aqui no condomínio tá assim, imagina a rua, gente. Olha como tá essa parte aqui. As bicicletas. A bicicleta afundou aqui, gente. Ainda não abaixou a água. Não tem previsão da chuva parar, tá? Ainda vai chover muito, né, pai? Que tá dando no jornal. Ainda vai continuar indo. Bom tempo ainda. Olha só o que a gente achou aqui, gente. A vassourinha do meu pai. O sorriso dele atrás da câmera. Tá lindo. Segura, pai. Aí. Aí. É, Dian. É a única vassoura que a gente tem. Mas eu vou dar uma nó pra ele. Tu me dá o dinheiro que eu compro. Ai, toda chuva. Eita. Tá indo aonde? Ai, o condomínio do meu pai. É teu, pai? O condomínio? Não é dele, não. É que ele trabalha na Colúbia. Pensei que fosse dele. Tinha caído o condomínio. Nossa, um negócio desse pesado caiu, gente. Foi? Agora joga isso aqui dentro. Não. Meu. Olha o que aconteceu com essa árvore, galera. Mas como é que aconteceu isso? Vento? Raio. Verdade, gente. Pode ter batido um raio. Tava caindo um monte de raios. Meu Deus. Partiu lá no meio. Parquinho das crianças. Ficou desse jeito. Caraca. O moço tinha falado que caiu um muro aqui. Eu quero ver. Triste. A quantidade de lixo que tem aqui na quadra. Olha essa. Tudo grudado assim, ó. Ai, meu pai achou uma bola. Jesus. Gente, pode vocês assim também? Menina de achar lixo e levar pra cá. A gente tá tentando achar o muro que caiu. É aí? É lá do outro lado? Aí, meu pai achou o muro que caiu. Vamos lá ver. Tá difícil até de pisar em terra, gente. Porque a terra tá mole. Olha aí. Ó. Ó. Oi, gente. Caramba. Olha o sofá, gente, que veio pra cá, pra fora. Olha. Só Jesus, né, galera? A gente tá chegando aqui na área que o muro caiu, Brasil. Que situação, hein? Olha. Gente, olha o muro inteiro no chão. Aparentemente, os carros estão bem direitinhos, né? Não sei dentro. O moço tá tentando voltar com o carro. Olha a plantinha do meu pai. Pensei que fosse ficar toda ruim. A gente tá indo ver como que ficou a rua daqui do bairro. Olha isso. Caraca, subiu muita água. Eita, bicicleta jogada lá. Antônio boiando. A rua tá assim, ó. Eu vi lá de cima onde tava bem cheio, mas... Até que não tá tão assustador, né? Buracada, né? Almoço, cuidado com o buraco. Tô me sentindo um repórter do RJTV. Vem, vem, vem. Cuidado aí. A praça do bairro, como é que ficou? Meu pai tá observando. É, gente. O moço acabou de chegar pra trabalhar ali, ó. Tá assustada. Ela disse que não sabe se o freezer dela tá funcionando, né? Porque encheu muito aqui. Vamos lá, né, Brasil? O Cantone saiu do lugar, ó. Bateu um carro do homem, ó. A água trouxe ele pra cá, ó. Olha lá. Eita, a moça tá me chamando pra eu mostrar dentro da lojinha dela. Destruiu, moço? Meu Deus. Caramba. Jesus, amado. Que zorra. Não, amado, né? Todo, cara. Todo. Cara, que molhou ali também o fogão. É, o fogão de menos. O problema é o freezer lá fora, né? As pessoas vêm trabalhar e se deparam com uma situação dessa. Encheu lá dentro? Encheu a barraquinha dela. Tá cheio de lama, assim, no chão e... Tadinha. Ela acho que estragou o freezer. Vamos ficar todo mundo dentro de casa, gente. Não vamos sair. Que perigoso, hein? Vamos fazer muitas orações, tá? Vai dar tudo certo, tá, Brasil? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.